Padre Fábio, estou me sentindo muito sozinha, tenho uma família maravilhosa, mas estou me sentindo mal e isso não faz parte da minha pessoa, eu acho que todos, eu estou neste momento achando que todos falam de mim que todos me desejam mal, que todos sentem inveja das coisas que eu consigo, choro todos os dias fico nervosa com qualquer coisa, penso besteiras na minha cabeça e não consigo mais ir para a faculdade cursar direito que eu estava fazendo, me ajude, meu nome é Larissa, tenho 20 anos, está vendo? O sintoma da Larissa é um sintoma já muito comum nos dias de hoje, que é essa ansiedade, insegurança, medo tudo isso decorrente de um jeito de viver muito para fora é claro, que existem quadros assim que você precisa encaminhar, vamos ao médico, vamos ver o que está acontecendo com a gente pode ser que esteja faltando lá uma substância física, química, que provoque o bem estar, isso é outro caso estou dizendo dessas inseguranças que nós estamos criando, que nós estamos mergulhados nelas e que estão dificultando demais os nossos convívios, minha gente uma coisa é certa, a vida nunca foi fácil, eu não tenho essa ilusão de pensar que hoje é mais difícil do que foi ontem, agora há um fato inegável, o mundo ficou muito modificado de 30 anos para cá a comunicação mudou radicalmente o mundo e isso gerou muitas consequências em nós, uma delas é essa insegurança, esse medo nós temos medo, a palavra que hoje caracteriza muita gente é medo nós temos medo de que vamos perder o outro, nós temos medo de que o outro não vai ficar a vida inteira ao nosso lado nós temos medo, nós temos medo de não dar conta, nós temos medo da solidão nós temos medo de sentir medo sabe minha gente, toda vez que nós decidimos por fazer uma experiência de Deus a gente precisa entender que Deus vai mexer nisso tudo que Deus vai começar a mexer nas estruturas da nossa vida para que a gente tenha primeiro, consciência de que não podemos ser assim de que nós estamos vulneráveis a ser assim nós estamos vulneráveis porque nós estamos mergulhados neste mundo assim mas nós podemos fazer uma experiência nova dentro aí da sua casa, dentro do seu quarto aí na sua solidão, hoje você pode escolher por uma vida nova você não está condenado a viver a vida de todo mundo hoje você tem a oportunidade de ser tocado por essa força de Jesus por esse impulso de Jesus por essa graça que Jesus nos oferece para provocar dentro de você uma revolução essa transformação interior que se chama conversão hoje eu quero olhar para o mundo com um pouco mais de otimismo com um pouco mais de esperança e com um pouco mais de disposição não quero permitir não quero admitir de jeito nenhum eu não quero admitir que eu tenha que morrer com os defeitos que tenho hoje eu tenho a possibilidade de olhar para as minhas misérias e atravessar esse mar eu tenho a oportunidade de chegar do outro lado muito melhor do que eu estou aqui hoje porque Deus quer isso de mim Deus quer isso de você pode ser que você também esteja mergulhado em muitas dificuldades em muitos desânimos pode ser que você também hoje se sinta sozinha pode ser que você já não esteja nem se suportando mais pode ser que você esteja com dificuldade de se amar pode ser que você esteja com dificuldade de se cuidar dê uma oportunidade a Deus faça valer a sua religião que ela não seja mais um código de obrigações não permita que hoje sua alma seja visitada por essa certeza Deus ainda lhe quer permita que o novo de Deus hoje venha dar um banho venha lavar tudo aquilo que é velho dentro de você que não está mais servindo para nada não o velho tudo aquilo que está estragado porque o velho eu quero permanecer eu quero muita coisa antiga fique dentro de mim o que está estragado permita que o novo de Deus venha substituir tudo aquilo que está danificado em você permita que hoje Deus venha renovar os seus sonhos permita que hoje Deus venha renovar as suas esperanças permita que hoje Deus venha cuidar de você permita que hoje o amor de Deus possa encontrar o seu coração e fazê-lo sentir novamente a satisfação de ser quem você é porque quando Deus entra na nossa vida é a primeira coisa que Ele faz Ele nos dá motivos para a gente sorrir satisfação de ser quem a gente é de você olhar-se reconhecer-se miserável mas ao mesmo tempo satisfeito com o que você está fazendo com todas essas misérias que você está administrando bem que o seu trabalho está sendo frutuoso e que porque esse trabalho está sendo frutuoso a graça de Deus está tendo uma bonita oportunidade de crescer em você que Ele lhe acompanhe que Ele lhe abençoe que Ele lhe faça ter condições de jogar fora tudo o que definitivamente não precisa mais continuar que novas esperanças lhe visitem que um novo tempo comece a partir de agora derrame sobre nós a benção do Deus todo poderoso Ele que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Até a semana que vem se Deus quiser Obrigado pela sua companhia derrame sobre nós a benção do Deus todo poderoso Ele que é Pai Filho e Espírito Santo Amém E Espírito Santo Amém